O que vai ser mais importante neste primeiro jogo dentro do que você trabalhou na toca da raposa? Oi, boa tarde para todos. Sim, estamos optimistas que vai sair tudo bem no transfer ban, que vai dar tempo e o que nós trabalhamos mais desde o começo do primeiro dia e tudo, trabalhamos muito na intensidade que temos que trocar, que é o mais difícil. Então, estamos trabalhando muito isso, mas mobilidade técnico-táctica é muito importante para ir pegando rápido os jogadores que nós queremos, mas eu quero que amanhã se veja um time intenso. Mas vamos ver o que aguante o time o maior tempo possível no campo com muita intensidade, porque é o primeiro jogo que vamos jogar, vamos fazer. Então eu quero que vayamos pegando muito isso e depois vamos ver muito, tentar pegar a bola, virar muito a bola e nada. E isso você vai vendo, essa boa saída do goleiro, tudo o que nós gostamos, você tem que ir vendo a partir de amanhã, mas é o primeiro jogo e o que eu gostaria muito é que o time já se veja diferente com a intensidade. Paulo, Samuel Benancio da Rádio Tatiaya, eu queria saber da sua avaliação já do elenco, depois destas três semanas cheias de trabalho e mais essa, o que você acha que ainda falta ou o elenco já está completo com essas possíveis últimas chegadas agora de um lateral esquerdo para compor o seu trabalho aqui na Toca da Raposa 2? Muito obrigado. Ainda falta seguir aceitando o time dentro do que nós queremos, mais que nada com a bola, jogar com a intensidade que nós queremos, falta ainda melhorar mais. Depois dos jogadores, podem chegar algum jogador mais, sim, mas o que hoje temos também estamos tranquilos porque estão trabalhando muito bem e é o mais importante, estão deixando tudo dia a dia para que o time esteja forte a partir de amanhã. Paulo, Josias Pereira do Jornal Tempo, da Rádio Super, eu gostaria de lhe perguntar a respeito da importância do Campeonato Mineiro, é o primeiro desafio da temporada, a torcida está muito ansiosa para ver essa cara do novo Cruzeiro, como é que você encara essa competição e os passos que ela dará aí também para a sequência da temporada Celeste, que tem aí o Brasileiro e também a Copa do Brasil. Muito obrigado. Sim, nós, como já falei, nós encaramos já o primeiro jogo com muita intensidade e com muita ganha de ganhar, né? Como eu falei, nós não temos jogo amistoso, nem que este jogo vamos correr menos porque é estadual, depois vamos estar melhor, vamos correr mais porque é campeonato, não. Nós amanhã já jogamos a primeira final para nós, assim nós temos que viver todos os jogos, como cada treinamento, né? Mas, sim, o time vai ser o primeiro jogo, vai custar um pouco no físico, eles têm que ir pegando quantidades de minutos, a quantidade de minutos com tanta intensidade que eu quero, então, sim, vai custar no físico, sem dúvida, mas nós faremos jogo amanhã com o melhor que temos na cabeça, com o melhor que temos físicamente e nada, vamos a ir a jogar como se fosse amanhã na final. Paulo, é Paulo Azeredo, TV Horizonte. A gente viu os garotos do Cruzeiro do Sub-20 tendo um bom desempenho na Copa São Paulo, né? Na Copinha. Eu queria saber quais são os seus planos para estes garotos, e do clube também, né? Você pretende observá-los melhor agora, nesse início de temporada, mais no Campeonato Mineiro? Vai utilizá-los bem durante toda a temporada? Obrigado. Sim, eu vi toda a Copinha e, na verdade, fiz um bom trabalho no Sub-20, mas os jogadores, eu gostei muito de quase todos os jogadores, nós já estamos treinando com eles, alguns jogadores já estão treinando o primeiro equipo, e vamos sair vendo eles e vamos tentar que eles fiquem o mais pronto possível para jogar na primeira divisão, que é o que todos queremos, né? A torcida, o clube, nós como corpo técnico, como treinadores, eu gosto muito de jogadores novos, mas tem um tempo para isso, né? Eu, como já falei, eu não posso colocar um jogador porque eu goste, tenho que colocar um jogador no momento justo, para ele não fracassar, isso é o mais importante. Se eu coloco um jogador novo, eu quero que siga jogando ele, então, não pode ser porque eu quero que jogue um, colocá-lo e que salga mal, então, tem seu tempo, estamos olhando ele, vamos estar trabalhando com eles, e se Deus quer, algum jogador no correr de ano vai ficar de titular também, por que não? Paulo, boa tarde, Thiago Matar, do Supersportes. Cruzeiro já tem um acordo com o Bidu, lateral esquerdo do Guarani, e a gente conhece o potencial ofensivo desse jogador. Eu queria saber se no primeiro momento ele chega para cumprir, de fato, a função de lateral esquerdo, ou se você avalia utilizá-lo como um extremo, por exemplo, já que é uma posição carente hoje no elenco do Cruzeiro. Muito obrigado. É um jogador muito interessante, né, do lateral, do extremo, ele pode jogar de qualquer posição, mas ainda nós sempre falamos do que temos dentro do clube, né, hoje faltam algumas coisas deles, assim que não dá para falar muito isso, é um jogador muito interessante, vamos saber se dá certo. Paulo, Gabriel Duarte, da TV Globo. Queria te perguntar sobre a questão do Marcelo Moreno, ele está servindo na seleção da Bolívia. É um atacante que você pretende utilizar durante a temporada? O que você pensa sobre a utilização desse jogador durante este ano? Muito obrigado. Marcelo é um jogador de seleção, um jogador que está agora na seleção de Bolívia, um jogador que temos no plantel, com nós, assim que nada, agora está com Bolívia, quando ele chega vai ser um jogador mais, e se ele está bem, e tem a oportunidade de jogar, vai jogar, e se não vai ficar no banco, normal, é um jogador mais no plantel. Eu gosto dele, o que está fazendo na eliminatória, assim que depois vamos saber como volta, a ver se precisa trabalhar físico ou não, temos que falar muito disso, e não, é um jogador mais que temos no plantel, e um jogador importante. Tiago Valô, Canal Cruzeiro Esportes. Paulo, amanhã é finalmente o dia da estreia, depois desta semana de trabalho. Você acha que os jogadores têm assimilado bem até aqui o seu trabalho? E se você tem outros planos, caso o Cruzeiro tenha algum tipo de problema com relação ao registro de alguns atletas, visto que o Cruzeiro neste momento está correndo contra o tempo para deixar os atletas com condições de jogo para a partida de amanhã. Obrigado. Sim, os jogadores estão adaptando bem ao que nós queremos, entendem muito bem o que queremos, dentro da intensidade que queremos, dentro do jogo que queremos com a bola, quando não temos a bola, o que temos que fazer, nós vamos entendendo muito bem, mas, como falei recém, nós, os jogos, vão demonstrar mais isso, não? Uma coisa é estar treinando tudo isso, outra coisa já no jogo, quando presenta mais dificuldades, mais coisas diferentes, então, isso é muito importante ver, para ver quem se vai adaptando melhor e quem não. E depois, nós somos positivos, eu acho que vai dar tempo, e vamos atender todos os jogadores para amanhã, e, bom, se não chegam a estar os jogadores para amanhã, a ver, temos uma boa sub-20, reforçaremos com os jogadores de primeiro equipo, e jogaremos amanhã com os jogadores que tenhamos, que são todos bons, não? Já viram na Copinha, são bons jogadores também, assim que está tranquilo, mas somos muito positivos, e eu acho que vai chegar e vai sair tudo bem. Resolano, Lucas Marra, do portal Esporte News Mundo. Na manhã desta terça-feira, o Cruzeiro anunciou quatro casos de Covid no elenco, e, consequentemente, esses jogadores estão fora do jogo de amanhã contra o RT. Eu queria saber como que esses desfalques afetam o seu planejamento, e se a situação pode ser uma oportunidade, para que os jovens que foram tão bem na Copinha, estejam em campo pelo profissional. Obrigado. Sim, sempre afeta, né? Quando tem algum problema, assim, um dia ou dois dias antes do jogo, nós tínhamos na cabeça algum jogador que deu positivo e vai começar jogando, já estamos trabalhando isso, mas tem alguma dificuldade, algo diferente, mas que dificuldade, nós estamos arrumando isso, mas algum jogador da Copinha pode estar no plantel si, mas é difícil que comece jogando, porque nós não trabalhamos com eles ainda, só trabalhamos um ou dois dias, mas no plantel pode ficar algum. mas dá para ver outros jogadores que iam estar no banco, nós vamos trocar muito, no estadual vamos trocar muito o time, para ver a todos os jogadores e ver a plantel que temos, que é muito importante, porque depois o ano é muito longo, e sabemos muito bem que o objetivo do estadual é ganhar cada jogo, ganhar o estadual, não tem dúvida disso, mas o mais importante é que sabemos, né? É o brasileiro, que nós temos que ascender a primeira divisão, então vamos ver todos esses jogos, ver todos os jogadores que é o mais importante, quem se adapta mais, quem não se adapta tanto, para ver bem o plantel e os jogadores que temos para o mais importante, que é isso. Paulo, Stéfano do Portal do Medibre, Paulo, há muito tempo o Cruzeiro não tinha um período tão bom para poder realizar uma pré-temporada, para poder fazer esse trabalho com a equipe, para buscar o entrasamento, ao final desse período, quais são os pontos fracos que você identificou e precisou corrigir na equipe, e quais foram os pontos fortes que você também identificou e que pretende usar e que vai casar com o seu estilo de jogo? Obrigado. Os pontos fracos, aí ainda estou vendo, né? Alguém se adapta mais e quem não se adapta tanto ao estilo do jogo, quem demora mais em adaptar-se que outro jogador, alguns se adaptam mais rápido, outros levam mais tempo, isso pode ser um ponto fraco, depois temos um ponto muito forte, né? Que eu acho e eu creio que é o mais importante em qualquer instituição. O ponto forte é que estamos armando um bom equipo de trabalho fora do campo, bom equipo de trabalho dentro do campo, que é o mais importante, e também temos um ponto muito forte no Cruzeiro, que é o torcedor, né? A camisa do Cruzeiro já é forte, já é um ponto forte, o torcedor já é o Cruzeiro e o time mais forte dentro do campo. Então, ele tem que apoiar do primeiro jogo, saber que vai ter um time que vai deixar tudo no campo, dia a dia, partido a partido, jogo a jogo, e queremos que ele esteja 100%, passe o que passe, tá? Saber que no jogo vamos ter altibajos, né? Vai haver momentos bons no jogo, momentos ruins no jogo, e que ele esteja forte sempre, para a gente sempre ir para frente e tirar para adelante, que é o mais importante para nós. E esse é um ponto muito forte que temos, e temos que aproveitar muito. e temos que aproveitar muito para nós.